Hoje eu tô afim de provocar E a festa não tem hora pra acabar Quem entra no clima vai saber Que hoje eu tô pro crime, meu bebê Vou chegando envolvente, desço até o chão Não tem regra no jogo, só copo na mão Não tô valendo nada, nem quero saber Porque essa noite eu só quero prazer Se fizer uma dica, sai fora da pista Porque essa noite eu vim pra arrasar Os Carião e Fernando que vem avisando Quem tiver na frente a voa vai se tornar Vou contar 3, 2, 1 e... Tá, 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 tá Metralhadora do amor bandido Tá, 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 tá Metralhadora do amor bandido A metralhadora do amor bandido A metralhadora do amor bandido A metralhadora do amor bandido Hoje eu tô afim de provocar E a festa não tem hora pra acabar Quem entra no clima vai saber Que hoje eu tô pro crime, meu bebê Tô chegando envolvente, desço até o chão Não tem regra no jogo, só copo na mão Não tô valendo nada, nem quero saber Porque essa noite eu só quero trazer Se fizer uma dica, sai fora da pista Porque essa noite eu vim pra arrasar Os carinhão e o Fernando que vem avisando Quem tiver na frente é o voo, vai se tornar Abaixa o que é tiro, vai A metralhadora do amor bandido 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 Abaixa o que é tiro Abaixa o que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Vem no brega Vem E para a cura do ano Quem entra no clima vai saber Que hoje eu tô pro crime, meu bebê Vou chegando envolvente, desço até o chão Não tem regra no jogo, só copo na mão Não tô valendo nada, nem quero saber Porque essa noite eu só quero prazer Se quiser uma dica, sai fora da pista Porque essa noite eu vim pra arrasar Os carinhão e o Fernando que vem a vida